Debaixo de tuas asas, eu quero estar, Senhor. Debaixo de tuas asas, eu quero estar, Senhor. Até que a tempestade passe, e volte a fazer calor. Até que a tempestade passe, e volte a fazer calor. Ó Senhor, debaixo de tuas asas, eu sei que seguro estou. Ó Senhor, debaixo de tuas asas, eu sei que seguro estou. E movimenta, e movimenta, e movimenta, Senhor, os teus vasos. E põe azeite, e põe azeite, e põe azeite, Senhor, nos teus vasos. E põe azeite, e põe azeite, e põe azeite, Senhor, nos teus vasos. Ó Senhor, debaixo de tuas asas, eu sei que seguro estou. E movimenta, e movimenta, e movimenta, e movimenta, Senhor, os teus vasos. E dá um som, e dá um som, e dá um som, Senhor, pros teus vasos. Ó Senhor, debaixo de tuas asas, eu sei que seguro estou. E foi na cova do leão que Daniel orou. Foi na cova do leão que Daniel orou. E Daniel orou, e recebeu, se você orar, receberá. Daniel orou, e recebeu, se você orar, receberá. E foi na cova dos leões que Daniel orou. Daniel orou, e recebeu, se você orar, receberá. Daniel orou, e recebeu, se você orar, receberá. Ó Senhor, debaixo de tuas asas, Eu sei que seguro estou, é ele, é ele, é ele, é ele, é o leão de Judá. É ele, é ele, é ele, é ele, é o leão de Judá. É ele, é ele, é ele, é ele, é o leão de Judá. Ele não perde, ele só ganha, porque ele é leão de Judá. Leão de Judá, leão de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, leão de Judá, leão de Judá. E ele é o leão da tribo de Judá, leão de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, leão de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é o leão de Judá. É ele, é ele, é ele, é ele, é o leão de Judá. Ele não perde, ele só ganha, porque ele é leão de Judá. Leão de Judá, leão de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Leão de Judá, leão de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Tchau.